Nos últimos minutos, o América tomou conta do jogo. Olha, Felipe Zemeno, do vida, tribo, é bem, o seu mercado rolou pra Matheus e Matheus e o próximo de vez coro, mas aí tá Luiz e o Matheus! Marcou, 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 marcou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! America! Aloiza, Aloiza, Aloiza , Aloiza , Aloiza! O põe bandido toco perdante que o gol é do Coelho! Um gato Aloize, o põe bandido! Um para o América, zero para o cruzeiro, Aloize depois da jornada bem trabalhada, combinada, deu match! Um para o Coelho, zero para o Cruzeiro. Aloysio, Aloysio, só comente que o gol é dele. Um para o América, zero para o Cruzeiro. Ele deixa a sua marca, vai coelhendo no estadual. Aloysio, aos 25, pula na frente o Coelho, Adilson. A jogada pela esquerda, um contra-golpe rápido do América. A defesa do Cruzeiro já bati a cabeça, não sabia.